Quero que da próxima vez as pessoas considerem esse tipo de bobagem que ele falou, né? E não votem mais. Eu fiquei intrigado do seguinte, eu tô querendo saber, vocês podem botar lá no CQT, eu queria saber o que o Bolsonaro faria se ele ganhasse uma nota preta. É verdade, né? É verdade. O CQC me enviou aqui pra Brasília pra encontrar o deputado e fazer de novo algumas perguntas pra ver. Ele se explica, ele mantém, enfim, ele é maluco, ele é polêmico, vamos tentar falar com ele. Tô vendo aí que a declaração que o senhor deu ao CQC, que a gente tá aqui como direito de resposta, colocou o deputado em tudo que é jornal aqui, ó. Essa charge aqui com a camisa de nazista saiu onde? É de vocês, é do próprio Marcelo Taz, né? O Marcelo Taz? Sim, com uma negra no chão que levou porrada de mim, né? Até aqui é o bloco do Taz, né? Até aqui, mas gerou também aqui, ó. O senhor saiu do lado da Preta Gil. Eu não gostaria de ter essa foto do lado dela. E porra alguma, né? Nem embaixo. Nem em cima. O comportamento dela me atrai pra nenhum pensamento. Temos também o senhor na capa da Folha, onde o senhor Jorge, Robson Caetano, personalidades negras do país, condenam a sua declaração ao CQC. O senhor também foi, inclusive, capa do Jornal da Câmara. Bolsonaro quer ir ao Conselho de Ética para explicar frase considerada racista. Por isso que estamos aqui. O senhor foi capa de tudo que é jornal aí, graças ao CQC. Eu tenho o direito de falar, né? Eu tenho imunidade pra isso, não é? Pra defender o que... Bem, entendendo, se chama de maluco, é outra história. Agora, eu não me chamo aqui de homossexual, de racista, nem de ladrão. Viadinho. Eu aqui não agasalho essas políticas, né? Como o governo quer impor aqui. Nem o croquete. Porque o governo... O croquete fica doido pra você, pra você enquecer. Inclusive, o governo quer impor aqui um kit gay nas escolas do primeiro grau. Aí não dá. Aí você é comentário. Inclusive, é bom o senhor tocar no assunto, porque já estivemos aqui um tempinho atrás, falamos com o Jean Wyris, deputado. Ele falou do senhor, lembra? Sim, sim. E eu te... Olha só. Está há um mês aqui. Você já arrumou algum adversário político? Não, sério, tem um em casa, tem um deputado Jair Bolsonaro, que se coloca publicamente como um adversário. Porque ele é contra o quê? Ah, ele é contra a extensão da cidadania, a população LGBT, ele é a favor da pena de morte. Agora, olha aqui, esse aqui, esse aqui é o Bolsonaro, nadando, certo? É o Bolsonaro que não goza de certas, que é contra práticas, está com o peito peludo aqui, barriga peluda, não é? É, mas aí... Não sei. Olha aqui. Ué. Ficou lisinho. Ele se depila, então? Fica aí, se você quiser usar contra ele um dia. Não, não vou usar. Você está chegando agora, eu estou te dando. Danilo, olha só, eu não vou usar de golpe baixo, eu não faço, não uso desse expediente. Bom, então vocês viram a repercussão com a declaração do deputado, não sei que se deu nos jornais, viu o que o Jean Wyllys pensa do deputado. E agora vamos rever o que o povo quer saber com o deputado, onde o deputado vai poder dizer mantenho, é isso mesmo, entende certo, entende errado e tal. Vamos lá? Vamos lá. Alô, deputado, você é verguinha, estou sem casa, como essa mulher te aguenta? Ela, quando começou a namorar comigo, ficou preocupada, mas logo depois viu que realmente eu sou uma pessoa excepcional, desde de casa, sem problema nenhum, sem violência. O senhor é uma pessoa excepcional. Quem prova desse nécta, jamais esquece. A mulher é apaixonada por mim, tem uma criança lá de cinco meses em casa, para provar que estou nativa ainda. É o primeiro casamento? Terceiro e último. O senhor é bom de conviver, então? As que me deixaram... É uma convivência fácil. Não, as que me deixaram, depois se arrependeram. O que você faria que você pegasse seu filho fumando um zinho? Daria umas porradas nele, pode ter certeza disso. Torturaria ele? Se agir com energia, torturar, vai ser torturado. Todo preso hoje em dia diz que foi torturado. Como o pessoal do regime militar que foi preso, todo mundo diz que foi torturado, tá certo? É uma defesa de quem está detido, tá ok? Agora, é o que eu disse aqui, repito. Se agir com energia é torturar, então vai ser torturado. O que você faria se você tivesse um filho gay? Isso nem passa pela minha cabeça que eu tiver uma boa educação. Se eu for um pai presente, então eu não corro esse risco. Pai presente, filho machão. Não quero um pai presente ajuda na educação dos filhos. Eu não tenho preocupação no seu cantinho. Esses quatro moleques, bem resolvidos, graças a Deus. E a menina que está chegando aí? Está chegando no mundo mais liberal. A mãe dela é mais enérgica do que eu. Você já tomou uns tapas da mãe dela? Não, não, não. Eu que já dei uns tapinhas nela. Opa! Olha, uma nova manhã vai sair em tudo que é jornal, hein? Se te convidarem para sair no desfile gay, você iria? Eu não iria porque eu não participo de promover os maus costumes, né? Se um desses gays que vai na parada gay quiser votar no senhor, o senhor aceita o voto? E aí não tem problema nenhum. O voto é muito bem-vindo. Eles estão votando no macho, né? Eles não querem votar em boiola. É que boiola não vai... Não atende o sonho deles. Estão votando no macho. Porque o senhor é contra as cotas raciais. Porque todos nós somos iguais perante a lei. Eu não entraria num avião pilotado por um cotista. E nem aceitaria ser operado por um médico cotista. Sim, sempre fui contra, porque todos nós somos iguais perante a lei. E a Constituição diz que o acesso ao terceiro grau é pelo mérito. E não existe essa história de política afirmativa. Todos são iguais. Até quem usa a decota, no meio a entender, está assinando embaixo que ele é incompetente. E se o seu filho se apaixonasse por uma negra, o que você faria? Não, Preta, eu não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja. Os povos de risco e meus filhos foram muito bem educados. E não viveram em ambiente como, lamentavelmente, é o teu. A resposta dada por mim não se encaixa na pergunta. Ou eu errei e não entendi a pergunta. Ou vocês, já que foi uma bateria de perguntas, na hora de editar, editaram... Senhor deputado, realmente era uma pergunta de cada e a Preta Gil só tinha uma pergunta para fazer ali. Tudo bem, então não há dúvida no tocante disso. Porque eu até creio que eu não tenho entendido a pergunta. Até porque eu não gosto da Preta Gil. É um direito meu não gostar dela. Para ela se chamasse Branca Gil. Não, sem problema. Está a mesma coisa que eu compro o blog dela. Ela é disso, participa de palavras dela. Suruba. Está certo? Ela agora está com uma marca de sexo virtual. Está ok? Eu responderia o seguinte, né? Se eu tivesse entendido a pergunta. É problema dele. Ele é maior de idade, é problema dele. Agora eu pergunto. Eu quero responder por mim com essa fotografia aqui. Eu queria aqui que você que está assistindo televisão dissesse quem é essa pessoa. Se ele é negro, se ele é branco, se ele é pá, se ele é japonês. Negro. Para mim é negro. Então a minha esposa é irmã dele e ele é meu cunhado. Como é que eu sou racista? E eu aceitaria meu filho me amorar com qualquer pessoa, desde que seja alguém que não tenha o comportamento, desde a Preta Gil, realizando aí surubas e sexo com quem quer que seja. Se meu filho quer curtir, ele curta o que ele quiser. Não tem problema nenhum, logicamente. Ele pode curtir um cumprido. Não, não. O que ele quiser, senhor deputado. Eu não tenho qualquer informação que um filho meu tenha um comportamento homossexual com quem quer que seja. Então é... Tudo que esses bichos têm para oferecer, as mulheres têm e é melhor. Muito bem. Olha, duas coisas eu tenho a dizer agora para o deputado Bolsonaro. Nós ouvimos com todo respeito o deputado, porque ele foi eleito, viu gente? Tem gente que acha que resolve essa situação caçando o deputado. A gente não pode esquecer que ele representa uma série de pessoas, inclusive, que não assumem as coisas que ele falou. Eleito mais de uma vez. Agora é o seguinte, o deputado mostrou uma foto de uma pessoa para justificar que ele não é racista. Eu gostaria de mostrar para o senhor, deputado Bolsonaro... Que falou que não tem orgulho, né? Uma foto e que o senhor soubesse o seguinte. Esta pessoa que está aqui comigo se chama Luísa, ela é minha filha, ela estuda direito. Essa foto foi feita em Washington, onde ela vive hoje. Ela ganhou uma bolsa para ser bolsista da American University, dessa universidade que está aí. É estagiária da OEA, da Organização dos Estados Americanos. Ela é gay e eu tenho muito orgulho de ser pai da Luísa. Está certo, deputado? Aproveitando o ensejo e contando particularidades, eu gostaria de dizer, pai, mãe, que o Carlinhos do futebol não é bem meu amigo. O resto das informações busca com o pessoal aí da rua. Exatamente. É bom a gente dizer... Gente, é hora de conviver com as pessoas, entendeu? Amor, respeito, não depende de orientação sexual, de raça. Nós estamos em 2011 e agora, senhor deputado, eu tenho a segunda resposta para o senhor. O senhor disse que este programa pode ter manipulado a questão. Não ficou muito claro para o senhor? Nós vamos deixar muito claro agora se o senhor entendeu ou não entendeu como está alegando. Primeiro eu quero mostrar para vocês o seguinte, como é feito o quadro O Povo Quer Saber. A gente leva um computador, a pessoa vê quem está fazendo a pergunta e vocês, para dar um exemplo a vocês, eu vou mostrar agora onde foi gravada a entrevista do deputado Bolsonaro. num hotel do Rio de Janeiro, vocês vão ver que é um salão silencioso, só tem a nossa equipe e ele. Vou mostrar o material bruto da pergunta, por exemplo, sobre cotas raciais. Vamos ver. Bolsonaro, o que o senhor é contra as cotas raciais? Eu sou contra porque todos nós somos iguais perante a lei. O acesso ao ensino terceiro grau, de acordo com a própria Constituição, é pelo mérito. Eu não entraria num avião pilotado por um cotista e nem aceitaria ser operado por um médium cotista. Eu quero um médium competente e um piloto que realmente decole e pose com segurança. Perfeitamente. Segunda e última prova que nós temos agora para exibir para vocês. O deputado Bolsonaro fala que talvez, talvez, ele quer crer que não entendeu a pergunta da Preta Gil. Aliás, eu disse aqui isso no programa e foi muito manipulado pelo deputado Bolsonaro. Eu falei, eu quero acreditar que ele não tem entendido a pergunta. Quando eu falei isso, eu queria acreditar com uma esperança na alma deste homem, que ele tivesse se enganado, mas não que ele não tivesse ouvido a pergunta. Vocês vão ver agora como a Preta faz a pergunta, como é claramente a pergunta foi colocada para o deputado, que não teve nenhuma dúvida de responder o que ele respondeu. Olha isso. Preta Gil. Deputado Jair, se seu filho se apaixonasse por uma negra, o que você faria? Ô Preta, eu não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja, né? Eu não corro de risco e meus filhos foram muito bem educados e não viveram em ambiente como, lamentavelmente, é o teu. Muito bem, aí estão, aí está o vídeo do CQC com a pergunta da Preta Gil. Você ouve, inclusive, o produtor falando para ele, Preta Gil, anunciando que era a Preta que ia fazer a pergunta. Ele ouve a pergunta, responde a pergunta sem nenhuma dúvida. E a justificativa dele é que ele teria se enganado, em vez de negro, ele teria ouvido homossexual, que são palavras muito similares, negro e homossexual. O grande problema é o seguinte, infelizmente, tendo feito essa colocação sobre a sexualidade, não é crime. A homofobia, infelizmente, ainda não leva esse cara para a cadeia. O racismo, sim. Então, ele encontrou uma brecha legal. O Rafinha, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou repetir de novo a pergunta e a resposta dele por uma razão muito simples. Ele responde para a Preta que a promiscuidade está ligada ao ambiente que ela foi criada. Todos nós sabemos que a Preta é filha de um dos maiores artistas vivos, não no Brasil, neste planeta, ministro da cultura, Gilberto Gil, de quem eu sou admirador e posso dizer amigo de Preta há muitos anos e eu acho que isso nós vamos ver novamente, simplesmente, para que não fique nenhuma dúvida, tanto da pergunta, vocês vão ouvir a voz do produtor falando, agora é a Preta Gil, a pergunta e a resposta dele, pela última vez, para a gente encerrar esse assunto, vamos ver. Preta Gil. Deputado Jair, se seu filho se apaixonasse por uma negra, o que você faria? Ô Preta, eu não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja, né? Eu não corro esse risco e meus filhos foram muito bem educados e não viveram em ambiente como, lamentavelmente, é o teu. Muito bem, meu querido Brasil, vocês tirem as suas conclusões agora, eu vou tirar agora a minha opinião com o especialista em racismo, Marco Lucchi. Você que é vítima, Marco Lucchi, de muito preconceito, foi racismo ou não foi racismo? Fale para esta cena. Eu acho que vocês são brancos porque vocês se entendem, entendeu? Como diria Martin Luther King, you are right, you understand along yourself. O Bolsonaro pode não ter problema com o negro, cara, mas... Eu vou te falar uma coisinha, uma questão importante é a seguinte, é importante mostrar esse tipo de posicionamento, vivemos num país que a princípio acreditamos na liberdade de expressão. Esse cara só está aqui porque foi eleito, então o fato dele ter dito ou não ter dito é muito menos importante do que o fato de ter gente que vota e aprova o raciocínio dele. Liberdade de expressão é importante. E tem gente que continua apoiando e este país tem que aprender a ter convivência com quem pensa diferente, debate esse assunto e vota melhor nas próximas eleições e pensa na hora de agredir uma pessoa porque ela é negra ou porque ela tem uma orientação sexual diferente da sua. Isso é que é importante e a gente está muito feliz de ter trazido. Obrigado. Obrigado.